Olá, boa tarde! Ninguém marcou! O Goiás empatou com o América Mineiro ontem à noite em Sete Lagoas no primeiro jogo da segunda fase da Copa do Brasil. Duelo verde na Arena do Jacaré em Sete Lagoas. O primeiro valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Neneca, goleiro do América Mineiro, teve menos trabalho no primeiro tempo. Já o Arley foi muito exigido. O goleiro do Goiás saiu bem para evitar o gol do Alessandro, que também tentou de fora da área e parou de novo no Arley. O goleiro do Goiás ainda tirou esse cruzamento. No rebote, lá estava o Alessandro. E aí foi a zaga que espantou o perigo. O Goiás só acordou no finalzinho do primeiro tempo. Belo toque do I-Arley. Ricardo Goulart ajeitou para o Thiago Humberto. Ele chutou o rasteiro e o zagueiro Gabriel evitou o gol. O time goiano atacou mais no segundo tempo, só que sem eficiência. A melhor chance saiu no finalzinho do jogo, nessa falta pela esquerda. Davi bateu direto e acertou a trave. O placar de 0x0 deixa para o jogo de volta no Serra Dourada a definição de quem passa a próxima fase da Copa do Brasil. O Goiás precisa vencer em casa na próxima quarta-feira para se classificar. Um outro 0x0 leva a disputa para os pênaltis. E qualquer empate com gols dá a vaga ao América. Ir para lá, pensando na vitória também, isso não é estranho para ninguém, porque tem que jogar para vencer, né? E sendo lá ou aqui, esse é o resultado que a gente quer. Nós esperamos que no jogo de volta a gente consiga vencer para poder passar. No primeiro tempo a gente não conseguiu ter a bola nos pés, né? Acho que a gente teve pouca posse de bola. No segundo tempo a gente conseguiu trabalhar um pouco mais, até que conseguimos criar algumas chances de gol. Mas eu acho que esse resultado é válido aí para a gente poder decidir em casa.